O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias dessa semana. Acompanhe agora com a gente as últimas informações da Universidade Federal do Paraná. A UFPR passa a contar a partir dessa semana com um novo espaço inteiramente restaurado, bem no coração da capital. Ao lado da antiga estação ferroviária, hoje um shopping, o Campus Rebouças recebeu os cursos de educação e turismo. Foi realizada nesta segunda-feira a cerimônia de instalação de um dos mais novos espaços físicos da UFPR, o Campus Rebouças. Entre processos judiciais, reuniões e discussões das instâncias administrativas da Universidade, além de muitas obras, dez anos se passaram, desde que o antigo prédio da extinta Rede Ferroviária Federal fosse cedido pela União à Universidade, ainda no final de 2008. O objetivo era atender a reestruturação e expansão das universidades federais, o REUNE, o que sempre colocou como meta o planejamento para comportar mais estudantes e espaços acadêmicos no novo campus. Com a instalação oficial e o início das atividades, a expectativa é que, em breve, o prédio abrigue aproximadamente 2 mil estudantes, entre alunos do curso de turismo e parte do setor de educação. Com a vinda aqui do curso de turismo e de boa parte do setor de educação, nesse que talvez seja hoje o campus melhor estruturado da universidade, teremos condições de trabalho, de pesquisa e de ensino e de extensão completamente adequados para as comunidades que virão até aqui. De modo reflexo, no Complexo Reitoria, tanto no edifício Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, serão liberados espaços importantes dessas unidades que estão vindo para cá. O campus Rebouças é formado pelo edifício Teixeira Soares, um prédio de mais de 9.500 metros quadrados que foi inteiramente restaurado, e pelo Anexo A, que tem quase 2.200 metros quadrados com biblioteca e salas de aula. Dar os parabéns ao professor Ricardo, professora Graciela, nova gestão, por ter terminado, concluído muito bem esse prédio, e agora estarmos felizes hoje de ver a nossa comunidade recebendo. Curitiba, na verdade, esse centro vai ser revitalizado, então a gente está muito feliz. O plano de ocupação foi fruto de um longo processo de diálogo conduzido pela Reitoria com a comunidade universitária, envolvendo não apenas o conselho universitário, mas também os conselhos setoriais. Estamos muito satisfeitos de poder entregar esse espaço para a comunidade acadêmica, para o uso adequado, para aquele que tenha a resposta, que essa comunidade demanda da nossa capacidade de produção. Nessa semana, o FPR lançou um concurso de fotografias para celebrar os 60 anos do Complexo da Reitoria. Serão selecionadas 15 fotos para serem expostas em uma amostra comemorativa, que acontece entre os dias 14 e 21 de outubro. Além disso, as imagens integrarão um catálogo comemorativo. Os trabalhos precisam apresentar um dos seguintes sub-temas, forma e espaço, cotidiano, manifestações, personagens ou poética. Os interessados precisam ser alunos matriculados ou servidores ativos ou aposentados. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de agosto, pelo e-mail concursoreitoria60.gmail.com. Os resultados saem no dia 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia. Para mais informações sobre o regulamento do concurso, é só entrar no site www.proec.ufpr.br. Foi empossado essa semana o primeiro superintendente de inclusão, políticas afirmativas e diversidade da UFPR. O cargo, criado no final do ano passado, passou a ser ocupado pelo professor Paulo Vinícius Batista, do setor de educação. Nesta quinta-feira, a UFPR deu um importante passo para fortalecer suas políticas de inclusão. A universidade mais antiga do país votou ainda em 2017 pela criação da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, a CIPAD. Em uma sessão solene, foi empossado o superintendente que coordenará os trabalhos. Ele será o professor Paulo Vinícius Batista da Silva, pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e professor do setor de educação. A construção e criação da superintendência ouviu diversos movimentos sociais. A gente vem de um processo muito forte de construção coletiva. Então, os movimentos participaram com a gente. A presença que nós temos aqui de liderança dos movimentos sociais, dos surdos, das pessoas com deficiência, do movimento LGBTI, dos povos do campo, dos quilombolas, do movimento de negros e negras, é uma presença que expressa essa relação que a gente tem de construção conjunta que vai permanecer. A UFPR é pioneira em políticas de inclusão e está sempre na vanguarda da luta pela igualdade de direitos. O reitor Ricardo Marcelo ressaltou a importância da construção coletiva e do legado deixado pela instituição. A universidade quer ser o exemplo. A universidade quer conduzir. A universidade quer liderar. A universidade quer promover. Eu acho que hoje é um grande momento para nós. É um momento que a universidade, me parece, realiza um dos seus destinos fundamentais, o da inclusão e o da cidadania. O significado da superintendência é potencializar todo esse trabalho. Um levantamento realizado por participantes do projeto Aprendendo a Conviver foi desenvolvido com o objetivo de dar às escolas de ensino fundamental e médio elementos para trabalhar na melhoria das relações interpessoais e na administração de conflitos. O questionário foi aplicado em 117 escolas para 22.385 alunos de Curitiba e região metropolitana e revelou dados importantes sobre o perfil dos alunos. A gente recebe aqui hoje a doutoranda em educação Elie Tsuruda, que foi uma participante do projeto. Seja bem-vinda, Elie. Obrigada. Então, eu queria que você começasse falando como que surgiu a ideia de fazer esse levantamento. Na verdade, o projeto Aprendendo a Conviver já tem alguns anos na universidade, não era desse tamanho todo. E a gente sempre tenta trazer para as escolas dados sobre a realidade delas, porque a gente acredita em práticas baseadas em evidências. Então, daí a gente teve o auxílio, o patrocínio também da Secretaria, da CKD, do Governo Federal. Também a gente tem parcerias com as Secretarias Municipais, estaduais de educação. E aí, com isso, a gente conseguiu fazer o levantamento maior com os estudantes. E como que foi? Vocês foram atrás das escolas? Como que vocês chegaram a esse número de escolas? No Estado, as escolas se inscreveram via edital. Então, as escolas que demonstraram interesse se inscreveram. E a gente abriu vaga também para os municípios. E aí, cada município determinou como ia ser feito. Então, alguns indicaram algumas escolas, outras das escolas se inscreveram também. E aí, com isso, a gente teve essas 117 escolas. E até você comentou comigo antes, e a gente viu que alguns desses dados chamam bastante atenção, como esse que fala que 75% dos professores tentam combater a violência na sala de aula e esse tipo de coisa. Tem algum outro dado que se acha que é bastante significativo, que acho que deve ser comentado? Eu acho que além desse, que a gente vê que os professores têm se conscientizado, entendendo a importância de combater essas situações, principalmente na visão dos alunos, é a questão que a gente tem cerca de 20% dos alunos que relataram sofrer algum tipo de violência, seja ela física ou verbal, relacional, nas escolas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, mais ou menos um em cada, dois em cada dez estudantes. E qual que é a importância desses dados para os próprios alunos ou para os professores? Como que você acha que eles podem ajudar no combate ao bullying, nesse tipo de coisa? Eu acho que a primeira questão é dar visibilidade e sair daqueles casos óbvios. Óbvios, por exemplo, tem escolas que a gente vai e às vezes a gente escuta relatos ah, não, isso não acontece ou a gente, ah, não, acontece só com um estudante, com um perfil assim, assado. E aí a gente vai vendo que não necessariamente, que tem outros estudantes que têm sofrido essas situações. Isso vai dando subsídio para a escola entender o que está acontecendo com ela e aí poder tomar ações para minimizar mais ainda essas situações. Então, obrigada, Ellen. E para saber mais sobre esse projeto, é só acessar o site www.sembullying.com. Já imaginou treinar cinco modalidades de esportes e ainda fazer uma faculdade? Para Isabela Abreu, estudante de Engenharia Elétrica da UFPR, é rotina conciliar tudo isso. Com 23 anos, Isabela está no último ano de Engenharia Elétrica da UFPR. Mas os seus planos depois da formatura são outros. Isabela é atleta de alto desempenho no Pentáculo. E é no esporte que ela pretende continuar. Eu já tinha feito Pentáculo antes e eu parei no terceiro ano para estudar para a faculdade e optei pelo curso de Engenharia Elétrica. Mas aí eu tive uma oportunidade no início do primeiro ano mesmo, eu recebi um convite para voltar para o esporte. Daí, quem faz esporte e não consegue parar, eu voltei. O Pentáculo Moderno reúne cinco modalidades esportivas. Natação, hipismo, esgrima, tiro esportivo e corrida. O conceito desse esporte tem séculos de existência. Na Grécia Antiga, a ideia era do atleta completo que dominasse esses esportes. A modalidade veio para os Jogos Olímpicos Modernos e existe desde a edição de 1912. Para Isabela, equilibrar a rotina de treinos e de estudos é um desafio. Eu optei por fazer o curso noturno de Engenharia Elétrica para eu conseguir treinar nos dois primeiros períodos, manhã e tarde. Então, pelo menos, dois esportes de manhã eu faço, geralmente corrida, e aí agrego mais um, natação, ou hipismo, ou tiro a esgrima. E de tarde, eu sempre faço natação. E academia também, que é um sexto esporte que a gente agrega sempre. Isabela recebe a Bolsa Atleta, que auxilia na prática do Pentáculo. Mas ainda falta incentivo privado para que o esporte receba mais visibilidade no nosso país. Os resultados que eu tenho dentro do Brasil me dão as bolsas que eu tenho. Ela é igual para todos os esportes, então isso não faz muita diferença. Mas a questão de pouca competição e o incentivo e a ajuda de custo de empresas terceirizadas, assim, tipo patrocínio mesmo, esse é o que mais peca. Isabela compete desde 2014. Ela participou de 23 competições do esporte, tanto no Brasil quanto no exterior. Inclusive, chegando ao pódio em mais da metade. Agora, Isabela vai viajar para a Hungria, referência mundial no Pentáculo, para disputar os campeonatos mundiais, universitário e militar. Ela também foi convidada para treinar em um clube na Hungria durante esse período. Uma grande oportunidade durante o ciclo olímpico. O plano é representar o Brasil nas próximas Olimpíadas, no Japão, em 2020. É ir lá para fora, treinar, e ver o treino lá de fora. Eu tenho muito convívio aqui dentro com a Yane. Eu passei um tempo treinando com ela, então eu sei o que ela fazia, mas a gente quer ver o que eles fazem lá fora também. Ainda mais a Hungria, que tem excelentes atletas. Então, ver o que eles estão fazendo e estar treinando com eles. Então, vamos nivelar e ver que talvez seja muito possível uma vaga para as Olimpíadas. Entre os cálculos e o esporte, só nos resta desejar boa sorte para Isabela. E a Feira de Cursos e Profissões da UFPR desse ano já está com as inscrições abertas para escolas. A UFPR já está com as inscrições abertas para as escolas que desejam agendar visita para a Feira de Cursos e Profissões de 2018. A Universidade reservou os dias 23 e 24 de agosto exclusivamente para atender às escolas e colégios que realizarem o agendamento antecipado. Para as instituições de ensino interessadas, o formulário está disponível no site www.feiradecursos.ufpr.br. É importante lembrar que o local conta com um amplo estacionamento para ônibus e demais conduções que trouxerem os estudantes. Depois das visitas agendadas, nos dias 25 e 26 de agosto, a Feira estará aberta ao público geral. A entrada é franca. O evento acontece no Complexo da UFPR em Piracuara, na rodovia João Leopoldo Jacomel, número 4015. Já pode anotar um programa para o mês que vem. O 28º Festival de Inverno da UFPR em Antonina já tem data e programação confirmadas. O festival acontece do dia 14 a 21 de julho com espetáculos de dança, teatro, música e apresentações de rua. todos de graça. A programação já está disponível no site da Proec. Então fique ligado que por aqui na UFPR TV você acompanha as novidades e a cobertura completa do festival. E tem coisa bem bacana acontecendo aqui em Curitiba nesse final de semana. Dá uma olhada no que a gente preparou para você na nossa agenda cultural. A Tessera, companhia de dança da UFPR, reapresenta o espetáculo Aquela que é, da coreógrafa Juliana Virtuoso. A apresentação retrata a essência e a fonte de energia vital da figura feminina. As composições das cenas foram trabalhadas para que os movimentos carreguem emoção, interpretação e intencionalidades para trazer reações orgânicas e com bastante simbolismo. A apresentação tem um elenco composto por 20 bailarinos e bailarinas, trilha sonora original de Ellen de Aguiar e o projeto de iluminação por Luiz Tenel. Nos dias 29 e 30 de junho, o grupo Balé Teatro Guaíra apresentará o espetáculo O Lago dos Cisnes, com direção e coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni. A obra musical é do compositor russo Tchaikovsky e a apresentação conta com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná e regência do maestro Luiz Gustavo Petri. Os ingressos são a partir de R$ 10 e o espetáculo será no Teatro Guaíra. No próximo sábado, vai acontecer o Jogo por um Teto, no estádio Couto Pereira. O evento contará com jogadores, ex-jogadores, astros de outros esportes e personalidades, participando de partidas de futebol com o objetivo de ajudar a ONG Teto, que trabalha para garantir o direito à moradia nas favelas mais precárias e invisíveis do país. As entradas custam R$ 20, mais um quilo de alimento não perecível. A banda Farofa Tropical fará apresentação única em Curitiba na sexta-feira, no Baseman Cultural. O evento também contará com a banda Imperador Sem Teto, o Dude DJ's Casa de Swing e a DJ Laís. Os ingressos são limitados e custam R$ 20. E a gente fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho